Salve rapaziada, você está em Coisa de Boleiro. Eu sou... Eu sou o Dino da Futebol. Aqui está o Wallace, apresento o Wallace. Da Futebol Frustal, CVP. Pra quem não conhece, o link vai estar na descrição e do canal. Tá bom, já falou. Ele aqui é do Coisa de Boleiro, um visitante aqui do canal. E esse daqui é o Laércio. Laércio. O Laércio, o que é? O qualquer, eu estava aqui e que eu decidi participar. A gente achou ele na rua aí. Então rapaziada, o desafio vai ser o seguinte. Três rodadas, um chute de cada, um desafio rapidão. Domingão aqui, ó. Domingo de... Tempo bom. Domingo ensolarado. Então rapaziada, rapidão. Três rodadas, um chute de cada. Quem perder, toma bolada. E é isso aí, vamos pro vídeo. Firmeza. Tamo junto. Bom, galera. Tô com o cabelo meio do lado assim, ó. É terra. Vai lá. Tá na frente? O Wallace vai primeiro, hein, moleque. Olha. Laércio. Laércio. O canal do cara tá mentindo. Hashtag o Wallace. Por quê? Não sei o que quer. Eu nunca ganho um desafio. Caramba. Dá ideia, deixa o Laércio bater. Vai. Laércio. Não. Aai. A musiquinha. O cara perde no canal lá e ganha aqui, mano. Vai, cara. Não, o Dida vai errar. O Dida vai errar. Ele tá ligado que o Dida vai errar. O que você tem a dizer sobre isso? Não. Você viu que eu não falou. O Dida vai errar. Essa parte que você coloca em preto e branco, depois pela terceira, entendeu? Fechou. Demorou. O cara veio da Bahia, mano. Tá com... Demorou. O Dida vai por punch, mano. É que... Fala a boca. Vamos. O Lápio manda o negócio aí, seu animal. Vai. 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 Deixa que eu seguro pra você. Isso é uma bichona. Ó. Sai da frente. Sai da frente, ô. Ô, você parece iniciante, mano. Rapaziada. Esse eu vou ganhar, moleque. Ele acha. É só fatiar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Quando o cara falar que vai ganhar, ele perde, entendeu? Olha a minha vez agora, hein? Minha vez. Mais uma rodada. Mais duas. Mais duas. Mais duas. Ô, goleiro. Vamos, goleiro. Rápido, goleiro. Laércio, esse município que nós achou na rua aqui. 2x0. Eu já tenho uma chance, eu vou repetir. Já dei, Didi, irmão. Eu não vou tomar a bolada do Luquias, não, mano. Eu vou pegar o seu porco, né? Rapaziada, quem quiser aprender, vai no canal dos caras aqui, mano. Vocês vão sair fera de lá. Sai, sai, Laércio. 3, 2, 1, go! Não acredito, moleque. Moleque, com a perna fraca. Vai encontrar isso lá no seu canal? Vai na fuu... Vamo. Vai. Tá, que é o p***, viu, mano? Eu tô nervoso, rapaziada. Terceira e última rodada. Falei que eu não ia perder, moleque. Tá zicado isso aqui, moleque. O dono do canal vai tomar a bolada geral. Laércio. Contra o time 2, amigo do GDS. Se liga aí, rapaziada do REC. Lá fora, moleque. Eu tô bem, cara. Eu não vou tomar a bolada. Rapaziada, é o seguinte. Você já conhece, tá ligado que eu vou tomar a bolada. Dos caras aqui, ó. Dida Freestyle. Laércio aqui, ó. Nós achamos ele aqui na rua. O Wallace Freestyle. Já segue os caras aí, que vocês estão ligados aí, quem é também. Vai lá, vai lá. Vamo. De um ike de novo, hein. Perna fraca, hein. Pra dar uma chance, pra dar uma chance pros caras. Pra quem não sabe, o ike significa semana, entendeu? O ike. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Não vou. Rapaziada, tá na hora do castigo. Segura, rapaz. Demora aí, vou falar pra tu. Vou fazer até uma rima. Aqui é o Dida Foods, eu vou dar bolada nesses moleques que não comem chiclete. Eu aposto que eu que vou tomar bolada. Será? Acho que não, acho que não. Vai ser nele mesmo. Ninguém mandou falar. Não, não pode olhar, não. De novo, de novo. De novo. Eu acertei a travessão, vem. Vem, vai lá, vai lá. Agora, agora, não asso. Tomara que eu acerto. Vou até risar aqui. Ah, vai que se f***, mano. E esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like, que é muito importante para ajudar o canal. Messa de mil likes. Beleza? E tamo de outra falhada. Ai, sim. Comente. E seja inscrita aí no canal. Faz o passinho do Romano, mas é que ela sarrela, 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 sarrada no ar. Faz o passinho do Romano, mas é que ela sarrada no ar. É nóis. Bons treinos. É bons treinos. É nóis. Só quero agradecer os caras aqui, certo? Mano, esse cara aqui é sensacional Muito obrigado, tamo junto Aladdin Tá parecendo Aladdin, moleque Wallace Freestyle, tamo junto, muito obrigado Tamo junto, rapaziada Se inscreve no canal do canal Se inscreve aí, que o bagulho tá vindo a mil agora Vamos explodir aí o like Meta de like Três likes eu quero Quero cem likes E vamos ver então Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo, segue nas redes sociais É nóis, falou É nóis